Boa tarde. Estamos aqui de novo com mais um episódio da série Estúdio da Performance. E eu estou aqui com o livro que, na sexta-feira passada, eu disse que mostraria aqui novamente. Como ainda não tem ninguém que tenha entrado na live, então, provavelmente, não, já tem gente que já está mandando um positivo lá. Então, depois as pessoas poderão rever isso aqui. Esse é o livro que eu falei, Estúdio da Performance. Ele está em uma terceira edição agora. Existe uma terceira edição que tem trechos que você pega na internet, então, você tem que comprar o livro para ver esses trechos. Mas eu não pude ainda ter acesso, não pude ter acesso à terceira edição. Então, estou aqui com a second edition. Não pensem que isto já não se pensou em traduzir, mas é tão difícil, tão complicado. Editora também tem exigência e tal. Então, esta bíblia aqui, que no meu caso, toda anotada, marcada, rabiscada, é cheia de marcadores aqui, que às vezes eu esqueço aqui dentro. Já tem folha soltando, olha, folha soltando. É uma loucura. É um livro que a gente usa, né? Nesse caso, eu uso muito. É até engraçado ser isso, porque me lembrei de que alguém disse certa vez, comentou, eu já há muitos anos na PUC, dando aula de performance. Ele disse assim, ah, eu achava que você era todo do lado da linha do Richard Sheckner. Não necessariamente isso. Agora, o Richard Sheckner tem uma importância muito grande, porque a formulação dele de estudos da performance começa a partir dele mesmo, né? Do cara que criou esse performance group, que era em 69, fez uma peça chamada Dionísio em 69, que parecia muito com as coisas que o Oficina viria fazer, que o Living Theater fez e tal. Era todo um movimento da época, né? De renovação do teatro, e isso deu origem depois a toda a pesquisa de estudos da performance, né? Que é justamente o que a gente vai falar hoje. A gente vai se basear hoje aqui nesse livro da Diana Taylor, o Arquivo Repertório, está editado pela editora da UFMG. Na mesma coleção, não sei se é a mesma coleção desse aqui, que é também da editora da UFMG, que é o livro do Marvin Carlson, que eu comentei semana passada, que tem na capa a performance do Yves Klein. Mas este aqui, eu até comentei, ah, as cores do performance do Marvin Carlson são parecidas, de fato, tem uma certa semelhança, né? As capas, mas esse está esgotadíssimo na UFMG enquanto esse não. Esse está para achar no Arquivo Repertório, eu recomendo com muita ênfase, né? Esse livro. O do Schechner, houve uma tentativa de trazer, fala-se, Fábio, fazer em revelo, houve uma tentativa de fazer a tradução, e se fez a tradução de algumas partes do performance study, são apenas alguns dos capítulos. Vive um capítulo fundamental sobre ritual e outros que estão aqui nesse livro, que eu já indiquei na aula passada, Performance e Antropologia, de Richard Schechner. Também tem uma certa semelhança aqui, novamente com a capa, né? Essa coleção de figurinhas, né? É curioso que, em relação à performance, é um campo de conhecimento dos estudos da performance que as pessoas nunca conseguem reunir um exemplo só, obviamente, né? Porque está aqui o Richard Schechner, que esse é o cara, e o Zeca Ligiera, que organizou esse livro aqui, que contém algumas coisas essenciais do Schechner, entre elas, é isso aqui, que é uma espécie de imagem fundante de toda a teoria do Schechner, que é aquela história do leque, né? O leque e a rede, que são as mesmas coisas, né? O que vai, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, que vai do liminóide aliminar, do ritual, da cerimônia ritualização, né? Enfim. Aqui, então, é o livro que vocês encontram alguns, algumas poucas das coisas que estão aqui, é uma pena mesmo. Aí, Salvat, você podia se empenhar nessa tarefa? Eu já, eu conversei uma vez com o Zeca sobre isso, sobre essa tarefa de tradução do Schechner, mas isso é uma complicação tremenda. Enfim, enquanto isso, a gente tem que usar os recursos que nós temos aqui. E, bom, falando da Diana Taylor, eu também gostaria de recomendar, assim, nesse momento inicial, esse livro aqui, não está, também, é outro que podia já estar traduzido em português, né? Performance. É uma espécie de compêndio pequenininho, mas é aquela coisa que nem aquele livro do McLuhan, né? É difícil, porque é cheio de figura e tal. Foi editado na Argentina, né? É um livro que resume algumas das ideias fundamentais, inclusive essa ideia do arquivo e do repertório, né? Da Diana Taylor, aqui. Este é um exemplo de como a diferença entre o arquivo e o repertório nos ajuda a entender o poder da performance para transmitir a memória cultural coletiva. Ela se baseia em exemplos, principalmente, dos aztecas, sendo ela mexicana. Então, essas questões que vêm do universo da cultura mexicana, ela tem uma particular propriedade para falar. Mas o livro, performance, que é esse bonitão, assim, capa brilhante, e tal, eu tenho um... Eu sempre falo isso, eu tenho uma certa vaidade dizer isso. E quando certa vez eu encontrei a Diana, eu falei a respeito do Flávio de Carvalho com ela. E ela não sabia da existência do Flávio de Carvalho, nosso protoperformer brasileiro. E aí, quando eu ganhei de presente esse livro, um presente muito querido, né? Eu abro o livro e aí vejo isso aqui. Olha lá. Flávio de Carvalho também entrou para a história da performance da América Latina. Então, esse é pela editora Assunto Impresso, Edicione de Buenos Aires. É um livro bem interessante, que resume coisas que estão de forma mais extensa aqui. Eu estou sorrindo para a pessoa que me deu de presente o livro. E aqui estão, essas questões estão mais intensas. Esse é um trabalho da Diana muito importante, eu acho, porque é uma formulação daquelas formulações essenciais para se pensar uma possibilidade da performance no mundo colonial, pós-colonial, né? Colonial e pós-colonial. A propósito disso, e falando de outra mulher também, eu tinha mencionado na aula passada esse livro da Regina Melin, grande amiga minha também, Performance nas Artes Visuais. Performance nas Artes Visuais. Esse livro ainda dá para achar. E é também, é nesse livro que a Regina Melin, quando a gente estava falando da questão da terminologia, da terminologia da performance, eu mencionei isso aqui. Desde as vanguardas europeias, se esboçavam ações performáticas que objetivavam rupturas, como as que ocorreram no futurismo, no construtivismo russo, no dadaísmo, no surrealismo e na Bauhaus. Contudo, foi a partir do segundo pós-guerra que tais ações se tornariam mais frequentes, assim como suas denominações. Happening, Fluxus, Action, Ritual, Demonstration. Eu gosto de citar essa lista, porque tem nomes que a gente nem pensa hoje em dia. Demonstração. Uma vez escrevi um artigo falando sobre a minha crença de que a demonstração, que a performance era uma forma de demonstração. demonstration, direct art, destruction art, event art, arte de eventos, decolage, que é aquele termo do Wolf-Ostel, bariart, entre outras tantas designações, acreditadas grande parte das vezes ao processo de um único artista, de um grupo. Todavia, a partir dos anos 1970, não obstante as diferenças estilísticas e ideológicas que possuíam acompanhadas ainda dos protestos de muitos artistas das artes visuais, todas essas denominações foram agrupadas sob a terminologia única de performance art. Como observa a professora de História da Arte, Christine Stiles, tais protestos adivinham, sobretudo, de considerarem que o termo despolitizava seus objetivos, aproximando-os do teatro, muitas vezes associado à ideia de representação e entretenimento. Tem uma dimensão aí, teatralidade de espetáculo, de que vai falar a Diana Taylor, que eu acho que ajuda a conectar com isso aqui. Então, esse é o trechinho do livro da Regina Melin, que eu gosto de citar para lembrar que o termo nunca foi consensual, sempre foi flutuante. Então, aqui, a gente está aqui com uma bibliografia básica, assim, que vocês já podem... Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Uma bibliografia básica, assim, que vocês já podem tentar consultar. Tem um que ainda está errado. Deixa eu performar a bibliografia. Vocês tentarem fazer sanduíche. Dá uma mordida. Vai ser como o bode orelhão. Ninguém vai lembrar dessa minha referência agora, que comia os livros. Só quem lê os cartões do Enfio que vai lembrar disso. Bom, então... Ah, eu esqueci do Marvin Cousin também. Ele entra também nessa... Nessa... Vista aqui. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a Diana Taylor e sobre o que ela propõe aqui. Eu escolhi... Quer dizer, a minha programação no curso era uma... Eu digo era, porque eu acho que vale... Eu fiz essa observação a uma da tarde na live anterior e vou fazer agora novamente. Esta não é uma aula de estudos da performance do Secult, da UFRB, online. Não é ensino à distância. Nada disso. Eu, inclusive, nem posso fazer isso, porque não podemos nós. Por quê? Primeiro, porque nós estamos recusando aquela sugestão do Ministério da Educação em que a gente faria... Cumpriria os conteúdos via AD. Segundo, estamos de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a UFRB e o Secult, naturalmente, em suspensão do calendário das aulas. Nós estamos com o calendário suspenso, portanto, toda a programação que nós tínhamos para esse semestre agora está congelada. Isto aqui, em resumo, o calendário vai ser modificado, porque uma vez suspensa, ele tem de ser modificado depois, quando a gente voltar. E, portanto, isto aqui não é ensino à distância. Então, mais uma vez, fazer essa observação. Acho que é importante sempre ressaltar isso dos alunos, eventuais alunos que estão assistindo, estão assistindo como uma espécie de complementação, mas não como atitudes pedagógicas em sentido estrito. E, portanto, nós não estamos... Se eu melhorar um pouquinho a luz aqui, nós não estamos, então, aqui fazendo uma aula à distância. Mas eu estou sempre tomando como referência, essa história começou em um outro contexto, quando a gente ainda estava começando, ainda não tinham sido emitidas as portarias internas da UFRB, a gente ainda estava tentando, de alguma maneira, amenizar os impactos do isolamento com encontros online. Tanto é que a primeira live, que está aqui no meu perfil do Facebook, tem gente que tem me perguntado como é que eu vejo... Os outros vídeos estão gravados, estão todos gravados, e todos no meu perfil do Facebook aqui. Então, vai lá no meu perfil do Facebook, você vai encontrar todos os outros vídeos que eu dei. E eu cometi a maluquice na primeira sexta-feira que eu fiz isso, de tentar fazer uma aula de quatro horas, o que, obviamente, não deu certo. Era uma doideira isso. E aí eu gravei quase duas horas de vídeo. Agora eu estou tentando amenizar isso um pouquinho, então, tenho feito vídeos de uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais ou menos, com blocos, já naquela ocasião estava fazendo isso, com blocos de 20 a 30 minutos. Geralmente, 30 minutos. Inclusive, eu não lembrei, eu estou há 16 minutos aqui já falando e não me lembrei de botar o meu alarmezinho, que faz sempre com que os meus blocos fiquem maiores do que deveriam ser. Vou tirar 10 minutos aqui e vou tentar fazer um bloco de 20. Então, isto, na verdade, que eu estou fazendo aqui segue uma programação que eu já tinha estabelecido para este, a gente chama aqui, componente que eu dou lá todas as sextas, às quatro da tarde, que é o de... Perdão, gente, o que é isso? O de... O de estudos da performance. Quer dizer, a gente, só para fazer um retrospecto também, na aula passada, a gente discutiu a noção de performance, o quanto é impossível definir performance. Eu esqueci, inclusive, de fazer isso, de mencionar para vocês que eu tenho um texto sobre essa questão da indefinição da performance, que se chama O que chamamos de performance. Eu não sei se eu... Acho que eu estou gagar. Eu devo ter passado essa referência para vocês, sim. Passei. Então, vocês olhem lá na live dessa passada, está lá a indicação, saiu na revista Conceição, Concepción, lá da Unicamp, na ocasião era editada pelo Mateu Bonfito, que... me conhece texto meu, que chamamos de performance, muito inspirado na Liliana Cotini. e nessa ideia de questionar a denominação e, com isso, questionar também, principalmente questionar a definição de performance. É um trabalho que se entrega também nesse capítulo todo da... Diana Taylor, nesse livro, o capítulo 1, que se chama Atos de Transferência, dele que eu vou falar aqui. nesse capítulo todo, ela se dedica a questionar também, entre outras coisas, a questionar a noção de performance. E lá no final do capítulo, ela, então, acaba por... conceder... Não, no final do capítulo, não. No final de uma das partes, na verdade, a parte que ela fala do arquivo e do repertório, ela, lá para o final, ela vai dizer assim... Espera aí. considera tranquilizadoras até mesmo sua própria indefinibilidade e complexidade. Ela considera tranquilizadora a indefinibilidade e complexidade da performance. A performance traz consigo a possibilidade de desafio, de autodesafio. Como termo que conota simultaneamente um processo, uma praxis, uma episteme, um modo de transmissão, uma realização, um modo de intervir no mundo, a performance excede muito as possibilidades dessas outras palavras oferecidas em seu lugar. Porque ela oferece algumas palavras tiradas, por exemplo, do Arawak, do Nahuatl, de outras línguas faladas na América. Proponho que se parta dessa premissa de que não compreendemos uns aos outros e se reconheça que cada esforço nessa direção de nomear, para nós, o que seria a performance, precisa trabalhar com noções como acesso fácil, decifrabilidade e traduzibilidade. Essa pedra no caminho que constitui um entrave não apenas para os falantes de espanhol e português, que é a palavra performance, que se deparam com uma palavra estrangeira, mas também para falantes de inglês, que pensavam, A Pedra no Caminho também é para o falante de inglês, porque eles pensavam saber o que significa performance. Na verdade... Bom, então vamos lá. O que a Diana Taylor, de cara, pergunta é... Ela cita uma anedota do segundo festival do Instituto Hemisférico de Performance, que é justamente o instituto que ela criou junto com outras pessoas há anos atrás e que faz seus encontros, já teve aqui no Brasil várias vezes, na UFMG, teve no Rio de Janeiro, acho que na UF, ou na UFRJ, teve em São Paulo, desse eu participei mais diretamente, em 2011, já não lembro mais se foi em 2010 ou 2011. o Instituto Hemisférico tem reuniões que acontecem periodicamente a cada dois anos, teve até um não-encontro que aconteceu no México e Dançô, e... enfim. Ela, então, narra uma anedota de um dos encontros do Instituto Hemisférico, em que uma performance ficava com um cartaz com um neologismo, perforo o quê? Perforo para quê? Perforo para quê? Se houvesse um conhecimento maior da performance brasileira, eles lembrariam do Paulo Bruschi, o que é arte, para que serve? Eu vou aproveitar aqui e fazer um negócio. Eu e Graziele Cabelódroma performamos, já, reperformamos já essa performance do do Paulo Bruschi, o que é arte, para que serve. Então, hoje, um pouco, a pergunta é para que serve, né? O que serve a performance? Se eles conhecessem lá o Paulo Bruschi, talvez já pudesse citar disso aqui, porque, no fundo, é disso que se trata, né? Perforo, what studies? Para que estudos da performance? Estudo da performance, para quê? Para que serve a performance? Para que serve os estudos da performance, né? descontada a possibilidade de pensar que não precisa servir para nada, né? Porque, se eu invésse complementar de perguntar para que serve, né? Vamos tentar, aqui, com a Diana Taylor, pensar um pouquinho sobre isso, né? Pensar de que vale tudo isso se você não está aqui. por quê? As performances, segundo ela diz aqui na página 27, funcionam como atos de transferência habitais, transmitindo conhecimento à memória e o sentido de identidade social por meio do que Richard Scheckner denomina comportamento reiterado. Gosto muito mais dessa expressão, comportamento reiterado. Me lembro que eu meti numa discussão, numa outra revista que eu publiquei um texto sobre essa questão, porque as pessoas queriam repetir o termo comportamento restaurado do Richard Scheckner e eu desde sempre discordei dessa ideia. Já falei um pouquinho disso no encontro passado aqui, na sexta passada, falei um pouquinho disso. E me parece que comportamento reiterado talvez tivesse mais sentido com o que o Scheckner propõe. o Scheckner toma essa ideia de comportamento reiterado como uma espécie lei geral da performance. Ou seja, toda performance ela na verdade realizaria uma ação que almeja ser uma outra ação já realizada. Então, tem muito, no caso do Scheckner, nessa formulação, tem muito sentido de representação. mas eu sempre implico também com a própria ideia disso, porque haveria, sim, um comportamento reiterado, um comportamento que aconteceu e se reitera esse acontecimento de outras maneiras e formas, de acordo com cada corpo, cada um, mas haveria também os comportamentos não reiterados, os comportamentos inventados. Agora, contra isso, pesa um outro argumento que é assim, você nunca inventa completamente, porque, na verdade, todo discurso que você faz corporal ou discurso verbal, coisa assim, ele sempre é um eco de tudo aquilo que te constrói. Então, eu aqui fazendo essa minha performance, por exemplo, estou ecoando centenas de coisas minhas, 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 que não são minhas, na verdade, nem são minhas, coisas que me atravessaram, que eu vou arrastando junto comigo, não é? Então, a gente, de certa forma, de certa forma, sim, todo o comportamento nosso é uma reiteração de alguma outra coisa, mas, e não uma restauração, restaurado no sentido, porque o restored behavior em inglês tem um sentido diferente da gente. em português, restaurado parece restauração, tem esse sentido no Brasil, que não tem na língua inglesa usado nos Estados Unidos. Então, só fazendo essa pequena ressalva, quer dizer, eu tenho, eu uso com desconfiança essa ideia e acho que ela não dá conta, mas, enfim, por isso é que ela falou que são atos de transferência vitais, que é a transmissão do conhecimento, quer dizer, nesse sentido, sim, quer dizer, todas as civilizações, seja elas que as forem, sempre vão fazer uso de alguma espécie de transmissão do conhecimento. Dizer que algo é uma performance, dizer ela ainda, significa fazer uma afirmação ontológica, embora localizada. Ontológica porque é uma afirmação de algo que, por essência, cujo ser é esse, da reiteração, e, ao mesmo tempo, se localiza, é factual. O que uma sociedade considera uma performance poderia ser considerado um não-evento em outra. De fato, às vezes, coisas bastante sutis nos escapam nos conflitos culturais, que, para a gente, pode não fazer nenhum sentido. Eu diria isso, inclusive, vivenciando a situação que eu vivo de há três anos estar em outro estado brasileiro, que, muitas vezes, eu posso dizer, vinha com uma visão muito marcada por um ponto de vista paulistano, e a gente chegava aqui e a coisa mudava completamente. mesmo dentro do Brasil, um país de dimensões continentais, você tem essas mudanças muito fortes. Então, já um primeiro dado para a gente pensar o quanto essa questão da performance é muito importante para a gente. Mas o meu objetivo aqui é, na verdade, chamar a atenção para a utilidade, para a pertinência dos estudos da performance no nosso contexto. Em seguida, ela diz, os muitos usos da palavra performance apontam para as complexas camadas de referencialidade aparentemente contraditórias que, às vezes, se sustentam mutuamente. Ela diz aparentemente contraditórias, eu concordo, porque há muita aparente contradição, mas as contradições são em relação a certas questões. Então, por exemplo, em relação à questão da representação enquanto representação de um ator, quer dizer, o termo talvez não seja atuação, e aí há os que dizem assim, a performance sustenta que ali o pessoal não está atuando, ela está verdadeiramente ali e tal, e aí outros dizem, não, não é possível você dizer isso, porque em todos os momentos você está, de certa forma, atuando, que você está performando, não existe um fora da representação. Eu acho que, desse ponto de vista, há uma contradição aí, sim, mas, vendo de outro ponto de vista, isto é, você olhando para civilizações onde o regime da representação não se dá de mesmos termos que a tradição europeia, de fato, você não tem a mesma lógica de atuação. E aí? E você vai dizer que aquilo não é performance. Então, na sequência, ela diz, Vitor Turner toma como base para o seu entendimento do termo a raiz etimológica francesa para furnir, fornecer, completar ou executar completamente. Ideia que também, etimologia que também é citada pelo Paul Zuntor, que a gente vai falar dele mais adiante nos próximos encontros, né? Mas comumente se cita essa etimologia do verbo para furnir. O Jans Widzinski, performer, já falecido, morreu por 90 e tantos anos, polonês, e que também escreveu sobre performance, também fala dessa etimologia da palavra. O nosso saudoso também, de novo, esqueci o nome da pessoa na hora que ia falar, daqui a pouco eu lembro, que foi, que Guilherme Gomes Penha disse que ele é o godfather da performance mexicana, Felipe Erenberg, lembrei? Felipe Erenberg também num texto que ele me passou tão gentilmente que infelizmente eu perdi, mas consegui reachar em algum outro lugar. perdi quando roubaram o meu computador. Nesse texto ele também fala dessas etimologias e sugere uma coisa que a Dayana Taylor, mesmo sendo mexicana como ele, não chega a sugerir, que é essa ideia de atravessar a forma, performa, em espanhol, em português, a gente consegue perceber essa performa, o atravessar da forma. Mas o perfunir pode ser que seja furnir, furnir, em francês também quer dizer fornecer, fornecer, completar, executar completamente, entregar, performar, atravessar a forma, levar a forma, divulgar a outra, será? No francês, o termo passou para o inglês como performance no século XVI e desde o século XVI e XVII tem sido usado com o sentido que tem hoje para os falantes de língua inglesa. Note-se que isso mais para os falantes de língua inglesa nos Estados Unidos do que propriamente para os falantes de língua inglesa na Inglaterra, onde aquilo que se chamou nos Estados Unidos performance art na Inglaterra não usaram, durante muito tempo, usaram live art, uma outra terminologia. que tem a ver com o que ela vai falar mais adiante. Turner afirmava que as populações poderiam aprender a compreender umas às outras por meio de suas performances. É porque o Turner desenvolveu, como vocês sabem, a teoria do drama social. Aquela ideia de que através de uma representação dramática que as sociedades contam as suas histórias para elas. E ele, inclusive, fazia uma coisa que pode nos soar muito estranha, que é sustentado, que aquele modelo que está na poética de Aristóteles, com início, meio e fim, está presente em todas as civilizações, mesmo naquelas que nada tem a ver com essa proveniência grega. Esse é um negócio muito estranho que ela comenta bem mais adiante. Depois, na sequência, ela diz que o Turner falou isso e para outros, evidentemente, então, para outros, evidentemente, o termo significa justamente o oposto. O caráter construído das performances indica a sua artificialidade. Ela é algo simulado, antitético ao real e verdadeiro. Vocês vejam a confusão. Isso já é um outro posicionamento diferente daquele, da crítica, por exemplo, que uma pessoa de teatro possa fazer a um artista da performance. Você diz que você está sendo verdadeiro, mas, na verdade, você está representando. E aí vem o outro e diz que isso aqui que você está fazendo é um artifício, na verdade, não tem nada de verdadeiro. que, de certa forma, vai um pouco ao encontro desse outro questionamento. Entra nisso aí uma coisa que eu coloquei num texto. Eu falei um pouquinho mais disso num texto que eu publiquei num livro que está... Eu não sei se ele já está disponível, é um livro de ensaios sobre a obra do Otávio Donácio, que foi feito por ocasião do doutorado dele na PUC de São Paulo. e organizado pelo Arthur Matuk, ele me pediu um texto. Eu escrevi um texto sobre a obra do Otávio, mas tenho toda uma primeira parte. Na verdade, faço uma espécie resenha do livro desse cara, o John Mackenzie, que tem um livro chamado Perform or Else. Eu não tinha lido ainda esse texto da Diana Taylor. E aí eu tentava traduzir essa expressão em inglês de perform or else. Ela traduziu a tradutora, inclusive, aqui a Eliana Lourenço de Lima Reis. Ela faz, sugere uma tradução muito boa. Tenha uma boa performance ou então... É meio assim. Ou você perform ou cai fora. Mais ou menos isso. A ideia do Mackenzie é uma ideia radical. Ele acha que nós estamos vivendo, depois da era da disciplina do Foucault, a gente está vivendo a era da performance. Que o negócio agora, a sociedade não é mais uma sociedade disciplinar, é uma sociedade da performance. Evidentemente que aí ele está usando o termo performance no sentido muito mais amplo, que tem a ver com competitividade, como ela diz aqui. O imperativo de alcançar os padrões dos negócios e de cultura. Então, o Mackenzie acabou sendo usado, inclusive, por aqueles que defendem a ideia de uma... Que está muito... Que é meio bem neoliberal, uma ideia de uma... De uma corrida atrás da competência, do... Na verdade, de um desempenho. Vocês sabem que o termo performance também aparece como oposto à competência. Isso vai, de certo modo, aparecer aqui. Até achei estranho que ela não mencionasse isso. Na obra do Chomsky, na linguística, em que ele vai propor como substituição a ideia de Lang para Rolio de Chomsky, a ideia de competência e desempenho. Explico melhor. Na linguística de Chomsky, você tem a seguinte proposição. A língua é um sistema de signos que você aprende. Ele era ainda do paradigma da aquisição da informação. A língua seria uma coisa adquirida e não haveria uma propriedade inata no cérebro humano para a língua. Hoje já se sabe que sim, que a gente tem uma estrutura cerebral que favorece o desenvolvimento linguístico. Mas, enfim, ele dizia que era um sistema adquirido que estava aí antes de nós. Você chega, você aprende esse sistema, que é a Lang, o sistema da língua, como gostava de dizer o Roland Barthes. E aí, a parrola, o que é? É o modo como cada um usa a Lang, é o modo como cada um representa esse sistema. Para o Sossirro, o sistema que era importante, porque não dava para, sobretudo na época dele que não tinha gravador portátil, não dava para sair por aí entrevistando um por um para entender como é que cada um usava o sistema. Então, o que tinha disponível era o sistema da língua. vem nos anos 50 no Antiochomsky e reformula essa ideia em outros termos, nos termos já de uma concepção da linguagem não como adquirida, mas como inata. E nesses termos, ele diz que a gente tem o que ele chama de skill, capacidade, competência. Todos têm a competência para a língua, mas, e aí vai interessar para ele muito mais isso, o mais importante é o modo como cada um performa, skill e performance. Você tem o skill, mas o importante é a performance, porque já no contexto em que Chomsky chega já é o contexto da sociolinguística, já é um contexto em que a própria, como ela vai falar aqui, a antropologia já incorpora elementos que já tinham sido antecipados, muito antes já tinha se falado disso, da observação participante e, enfim, os antropólogos pensam a interferência que eles têm na própria cultura onde eles estão, ao abandono da etnografia tradicional e, da mesma forma, na linguística, os linguistas que também fazem trabalho de campo passam a observar e a registrar a performance dos seus, entre muitas aspas, informantes. Perdão. de modo que a noção de performance é uma noção que se amplifica muito. Nós estamos falando aí em Chomsky, não no Chomsky de agora, já velhinho, que é militante do Partido Comunista americano, que é um grande nome da esquerda americana e tal, a gente está falando do Chomsky lá dos anos 50, da linguística gerativa, transformacional, do começo da história desse termo performance no terreno da linguagem verbal, dos estudos da linguagem verbal. Então, nos estudos da performance, portanto, diz ela, as noções sobre a definição, o papel e a função da performance para que serve variam muito. Varia muito o que é e para que serve. Eita, que genial o Bruce, que pensava se pôr numa vitrine no começo dos anos 70 com esses cartazes pendurados nele mesmo. Os estudos da performance, portanto, as noções sobre definição, papel e função da performance variam muito. Ela sempre diz respeito apenas à incorporação a coisas que fazem parte do corpo. Desde os tempos antigos, a performance tem manipulado, ampliado, experimentado com a incorporação. Essa intensa experimentação, ela faz uma ironia que não começou com Laurie Anderson, que é alguém que faz intensamente essa experimentação. As tecnologias digitais nos convidarão mais e mais a reformular nossa compreensão de questões como presença. Eu estou aqui presente diante de vocês e não estou lugar, agora o site online, não localizável, efêmero e incorporação. Os debates proliferam. Portanto, é uma questão que segue em aberto, segue não consensual, um conceito, como eu disse no encontro passado, essencialmente contestado, o conceito de performance. de estudos, isso está lá, citado pelo Dwight Conkergood, já dei a informação disso tudo, está lá no começo do capítulo que é a performance do Marvin Carlson, e também depois no capítulo final que é a performance do livro dele. Então, o conceito é essencialmente contestado. Então, nós, mais uma vez, estamos, ela também concorda que nós estamos diante de um objeto de estudos que é flutuante, ou seja, é o objeto de estudos por excelência de uma ciência contemporânea, mais do que uma ciência pós-moderna, se alguém está pensando nisso, é mais do que isso, é uma ciência contemporânea mesmo, onde você já não tem mais essa fixidez do objeto. No encontro passado, alguém me perguntou como é o nome daquele cara que falou do objeto que, Werner Heisenberg, já lá nos anos 30, estava falando da afetação que o observador faz em relação ao objeto, o princípio da incerteza de Heisenberg. Portanto, nós somos tataranetos do princípio da incerteza de Heisenberg, nós os estudos da performance, nós trabalhamos um objeto que está sempre imitante. Os debates, volto à fala dela, eu vou intercalando as falas da Diana Taylor com o que eu estou falando, os debates sobre o caráter efêmero da performance são evidentemente profundamente políticos, de quem são as memórias, tradições e reivindicações da história que desapareceram se faltam as práticas performáticas e o poder de permanência para transmitir o conhecimento vital. Então, ela já está introduzindo a outra questão que ela vai falar do arquivo. Portanto, eu vou fazer agora que já estou passando dez minutos do tempo, eu vou fazer, encerrar esse bloco aqui e vou começar o outro em seguida. E aí, a gente vai falar, então, vai entrar nessa questão do arquivo. Agradeço a todos que estão aqui até agora e espero vocês no próximo bloco. Já, já. E aí, Obrigado.